Viu te amar pra valer Tudo chegou ao fim Tudo acabado em nós Quero chorar Em paz Será melhor assim Há tanta dor em nós Quero chorar Em paz Ninguém te amou Mais do que eu Ninguém sofreu Por você Como eu sofri Só quero entender Por que me deixar Não sei se posso viver Sem ter o seu olhar Seu olhar Vem cá Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Como posso viver Sem a luz 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 Desse olhar Se eu te amar Pra valer Diz que vai me aceitar Como posso viver Sem a luz Sem a luz Se eu te amar Pra valer Pra valer Pra valer Sem a luz Sem a luz Sem a luz Sem a luz